A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado. 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 E chi deve con noi lascia colgar. La vita è un grande albero. Fatso di stagioni di radici di foglie. Ma non sempre il tempo ha una direzione unidirezionale. Não é verdade que a giovineza é ligada à anagrafa? Não é verdade que a vida é ligada à demografia? Ou aos anos que passam? Não, não, não. A vida é um mistério. E hoje eu sou feliz de estar aqui para abraçar dois amigos carinhos, meu fratello. Como de verdadeiros neosposos. Como de adolescente. Sim, de mais. Como de jovens. Como de bambina. Eu queria augurar a eles, como se usa em todas as chiesas cristãs, uma grande dimensione de vida. Que significa ter uma discência prolífica e muitos filhos. Não é verdade. Eu lhe disse, é uma coisa que parece contraddire a nature. Bravo. Você parece dizer que a paternidade e a paternidade não são apenas um fato biológico. Bravo. Mas vocês são destinados a ter muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos, muitos filhos, muitos amigos. De uma vida, de uma vida ainda muito, 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 muito longa. Por favor. Obrigada. 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 O que é isso? 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 O que é o que é o que é o que é? O que é o que é o que é? O que é o que é o que é? 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 O que é?